Salve galerinha do YouTube, vamos continuar aqui falando sobre jogo de plataforma com a linguagem C Aqui eu vou passar para um outro tipo de linguagem que é o Paint Aqui a gente tem o nosso personagem, temos a posição X dele, que é a posição Y do nosso personagem Então quanto maior o Y, mais ele desce, quanto menor, mais ele sobe O sisteminha de gravidade, a gravidade vai estar puxando ele para baixo Como funcionaria? A posição Y dele é desconhecida, não importa onde ele está A gravidade eu vou utilizar o valor de 4, a velocidade Y inicia com 0 E aqui a gente vai utilizar uma variável chamada caindo para saber se ele está caindo ou não Se for 1 ele está caindo, se for 0 ele fica parado Como vai funcionar? Aqui a gente tem o nosso laço de repetição O loop ou while, o que for E o que está aqui vai estar sendo repetido sem parar Aqui vai ser o seguinte, a posição Y vai estar recebendo a velocidade Y Teoricamente quanto maior, mais ele desce Mas como a velocidade Y é 0, ele vai ficar parado Daí vem a pergunta Ele está caindo? Se sim, se for 1, ele vai fazer o que está nessa linha Se for não, 0, ele vai fazer o que está nessa outra Se ele não estiver caindo, a velocidade Y vai ser igual a 0 Ele vai ficar parado Se sim, a velocidade Y vai estar recebendo o valor da gravidade, que é 4 Então ele vai descer 4 pixels, por exemplo Na próxima interação ele vai receber mais 8 Porque vai estar adicionando mais 4 aos 4 que já estavam Então ele vai descer 8 pixels E vai ficar multiplicando assim Vai ficar descendo, descendo, descendo Até sumir Enquanto o caindo for verdadeiro Quando o caindo passar a ser falso Ele para de cair E se mantém na posição encontrada Belezinha? Vamos ver isso aqui no código Bom, está aqui o nosso script A gente deixou assim Nosso personagem se movimentando em todas as posições E direções Agora vamos adicionar as variáveis V, L e Y A gravidade Caindo Vamos também criar um chão com o personagem pisar Que vai ser uma matriz de blocos A gente utiliza dois laços for aqui Para a gente poder gerar a posição dos nossos blocos E aqui no laço while a gente vai exibir ele também Mais dois laços for A gente já fez isso algumas vezes Então fica babinho Para exibir a gente vai utilizar o MaskedPleet Só distribuir aí as posições X, Y, W, H, etc Agora aqui embaixo na função dos controles A gente vai atribuir os valores aí para a gravidade Posição Y, Y, igual a gente fez ali no Pint Vamos fazer um teste Beleza? A gente observa aí que os nossos blocos foram gerados em toda a tela Eu quero só Que ele faça uma linha A gente sabe que o I e o J Eles vão estar multiplicados aí Vão gerar nossas linhas e colunas Então se eu remover o I, por exemplo Ele vai gerar somente a linha Então Vou dar um valor fixo E vai fazer Uma linha de caixas Ali embaixo, de blocos Belezinha Se eu quiser alterar Descer os blocos Ou subir Basta só mudar aqui o valor Colocar 600 Vai ficar alinhadinho lá embaixo É, jóia? Agora vamos salvar o Goku aí E deixar Criar condições para que ele não caia Para isso nós vamos utilizar a nossa função de colisão Vou copiar aqui para declarar lá em cima Só declarar aqui A gente já mexeu com isso várias vezes Esqueci o ponto e vírgula ali em cima E aqui embaixo na exibição A gente vai colar a nossa função de colisão Vou substituir o int pelo if, né? A condição aí Se ele colidir Via os dados aqui do nosso personagem P.y P.x Bloco.x Bloco.y O comprimento do personagem A altura do personagem O comprimento do bloco E a altura do bloco Bloco.j.h Fechar o parênteses Se isso acontecer Se ele estiver colidindo O caindo vai ser igual a zero Ele vai parar de cair Para isso funcionar A gente vem aqui embaixo E vamos fazer um sistema, né? O caindo vai estar sempre um aqui embaixo Mas em cima O velho y Só vai receber o valor da gravidade Se o caindo for verdadeiro Belezinha O nosso personagem parou A gente pode ver que ele deu uma diferença ali, né? Para poder corrigir essa diferença A gente vai modificar os dados aqui Os valores P.x mais 10 P.y mais 50 Vamos substituir A altura do bloco por 10 Vamos substituir a altura do nosso personagem Por 40 E a largura Por 34 Aqui também a gente vai fazer o seguinte Se colidiu, né? Com o bloco A gente vai estar alterando a posição Do personagem Vamos forçar Ele assim alinhar com os blocos Então eu vou dizer que o P.y Vai ser igual A posição y do bloco Menos a altura do nosso personagem Então ele vai ficar alinhadinho Joinha Funcionando Beleza E o que eu fiz Na verdade aqui Eu separei a posição x Mais os 10 Para poder Diferenciar do cabelo Do personagem A gente vai pegar só o pezinho dele E a altura, né? Lá em cima A gente também vai diminuir A gente vai pegar só a parte de baixo Que é da Da perna ali Até o pé A área vai gerar uma espécie De um quadradinho Aqui em volta do pé do personagem, né? Mesmo se eu alterar aqui A posição dos blocos Vou colocar aqui no 400 Belezinha O sistema continua funcionando Bom, é isso aí Espero que o pessoal tenha gostado Entendido aí Qualquer dúvida É só postar nos comentários Na próxima vez A gente vai estar vendo A funçãozinha do pulo, né? Vamos fazer o nosso personagem pular Até a próxima aí, galera Valeu! Tchau! 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 Tchau!